E aí, pessoal, beleza? Estamos em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e vamos fazer um passeio saindo aqui do túnel a céu aberto na Avenida Meira Júnior, Zona Norte, e vamos até o novo túnel subterrâneo, que liga as avenidas Independência e Privas de Vargas, na zona sul da cidade. Eu sou José Nobre, e este é o canal Pela Cidade. Estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares da cidade. Hoje, pessoal, é sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, e agora são 17 horas e 50 minutos. Estamos passando agora pelo túnel a céu aberto aqui na Avenida Meira Júnior. Vamos seguir em direção à Avenida Independência e vamos atravessar o novo túnel subterrâneo, que foi inaugurado no dia de ontem, dia 7 de setembro. Vamos chegar na Avenida Presente Vargas, vamos fazer um retorno, entrar novamente na Avenida Independência e vamos retornar até terminar aqui próximo do mesmo ponto onde a gente começou o nosso passeio. Você que está chegando agora no nosso canal e gosta desse tipo de conteúdo, caminhando ou dirigindo pela cidade, se inscreva no nosso canal também e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, assim você ajuda o YouTube a divulgar o nosso canal para outras pessoas também. E você que já é inscrito no nosso canal, eu agradeço a presença em mais um passeio e sejam todos bem-vindos. Acompanhe o nosso passeio através do mapa que está na descrição do vídeo e também pelos capítulos. Vejam também outros vídeos do nosso canal através das nossas playlists, lá temos vídeos dirigindo e também caminhando pela cidade. Agora estamos chegando na parte final da Avenida Meira Júnior. Aqui na frente é o viaduto que liga a Avenida Meira Júnior com a Avenida Independência. Estamos passando sobre a Avenida Francisco Junqueira. Após o viaduto, do lado direito é o centro da cidade e do lado esquerdo é a Vila Seixas. Agora estamos na Avenida Independência. Do lado direito é a Rua São Sebastião e seguindo sempre reto, a gente chega lá na Rodoviária e na Vila Tibério. O próximo cruzamento vai ser a Rua América Brasiliense e a gente vai deixar a câmera ligada direto para ver o movimento no horário de pico, um dia após a inauguração desse novo túnel. E além do túnel, esta semana começou a funcionar uma nova linha expressa de ônibus urbano, passando aqui pela Avenida Independência e seguindo até o Ribeirão Shopping. A esquerda aqui é o corredor especial de ônibus. E foi feita também uma passagem à esquerda ali ligando a Independência com a Avenida Presidente Vargas, somente para os ônibus e usando uma faixa da contramão da Avenida Independência. Acredito que isso vai confundir muitos motoristas e provavelmente vai acontecer muitos acidentes ali. Agora finalmente passamos pela Rua América Brasiliense. A próxima vai ser a Rua Florencio de Abreu. E a Florencio de Abreu à direita chega também na Rodoviária e lá na Vila Tibério. Aqui pela Florencio de Abreu a gente também consegue fazer o retorno, passando ali pela Praça 7 de Setembro e entrando na Rua Lafayette para a gente retornar aqui para a Avenida Independência. Aqui à esquerda está passando um ônibus da nova linha que eu falei para vocês agora há pouco. E além desta nova linha, começou a rodar pela cidade também alguns carros novos que fazem parte da frota que será trocada até o final de 2024. Pois o consórcio que faz o transporte coletivo na cidade recebeu um grande aporte financeiro da prefeitura e prometeu trocar toda a frota por ônibus mais modernos, seguros e confortáveis. Pois esses ônibus mais antigos já tinham mais de 10 anos que rodavam na cidade e já estavam ultrapassados. Como eu já havia falado sobre confusão no trânsito, tem motoqueira na faixa especial de ônibus. Agora vamos cruzar com a Rua Lafayette. À esquerda ali na Lafayette chega lá na Avenida Francisco Junqueira. Agora cruzamos com a Rua Prudente de Moraes. Seguindo na Prudente de Moraes, a gente passa ao lado do Shopping Santa Úrsula. E seguindo sempre em frente, a gente chega lá nos terminais de ônibus urbano da Avenida Jerônimo Gonçalves. Agora aqui é a Rua Campos Salles. Que é onde fica a entrada do estacionamento do Shopping Santa Úrsula. Vamos cruzar agora com a Rua Rui Barbosa. Indo aqui à direita da Rui Barbosa, a gente chega lá no Hospital Beneficência Portuguesa. E agora na frente a gente vai chegar na Rua Bernardino de Campos, que é onde começa o túnel. O sinal está aberto, agora vamos descer e seguir até chegar lá na Avenida Presidente Vargas. Como vocês perceberam, este túnel é de mão única no sentido único. E somente para carros, motos e veículos de pequeno porte. Ciclistas e pedestres são proibidos de passar por aqui. Esta passarela que existe ao lado é apenas para serviço de manutenção. Como a gente pode perceber, apesar de estarmos em horário de pico, não tem movimento nenhum. E é um dos principais questionamentos que se faz. Para que gastar tanto dinheiro numa obra que vai servir apenas para carro? No único sentido, numa distância tão curta, com o pretexto de que é para melhoria do sistema de ônibus urbano. Sendo que por aqui não existe tantas linhas assim. Agora chegamos na Avenida Presidente Vargas. E a primeira rua aqui ao lado do túnel é a João Penteado. Em seguida é a Rua Eliseu Guilherme. Depois a Altina Arantes. E a próxima vai ser a Conde Afonso Celso, onde a gente vai entrar à direita para a gente fazer o nosso retorno. Agora chegamos na Conde Afonso Celso. Agora aqui faz parte do Jardim Sumaré. A gente vai entrar à esquerda aqui na Rua Vicente de Carvalho. Em seguida a gente vai entrar à esquerda na Marechal Rondon. Vamos cruzar a Presidente Vargas e fazer o nosso retorno. Aqui na frente é a Jardim América. Agora a gente chegou na Presidente Vargas. Vamos descer e vamos passar ao lado do túnel. Aqui é o cruzamento com a Rua Conde Afonso Celso. Aqui é a Rua Altina Arantes. Essa daqui é a Eliseu Guilherme. A direita é a Rua Vicente de Carvalho. A esquerda é a saída do túnel, aqui próximo da Rua João Penteado. E a gente vai seguir em frente até chegar ali no cruzamento com a Avenida 9 de Julho. A direita, na 9 de Julho, a gente seguiria em direção à Avenida Constável Romano, ao Parque Curupira, ao Estádio do Botafogo e também lá no Novo Shopping. E aqui no cruzamento, seguindo na faixa da direita, vai em direção à Rua Olavo Bilac. E aqui na faixa da esquerda, a gente vai passar pela Praça Salvador Espadone até chegar na Avenida Independência novamente. Mas antes da construção do túnel, isso não era possível. Para acessar a Independência, a gente precisava entrar aqui na Olavo Bilac, depois na Quintino Bocaiuba e finalmente entrava na Independência. Antes da construção do túnel, este trecho que a gente está era a contramão, pois era o sentido de quem vinha da Avenida Independência com sentido à Avenida Presidente Vargas. Aqui na praça tem também ponto de embarque e desembarque para ônibus. Agora é preciso muita atenção, pois tem um semáforo aqui na esquina da Rua Quintino Bocaiuba e logo em seguida tem outro na esquina com a Avenida Independência. E aqui na frente a gente vê a imagem da entrada do túnel e também a faixa de ônibus que eu falei que é na contramão da Independência. E aqui na frente a gente vê que é um semáforo aqui na esquina com a Avenida Independência. Agora a gente está cruzando com a Rua Bernardino de Campos, que é a rua da entrada do túnel. Em seguida a gente vai cruzar com a Rua Rua e Barbosa. Agora a gente cruzou com a Rua Campos Salles e a próxima vai ser a Prudente de Moraes. Agora cruzamos com a Rua Lafayette e a próxima rua vai ser a Florencio de Abreu. E aqui à esquerda tem uma faixa de conversão para os ônibus urbanos entrarem em direção ao centro. E aí Vamos lá. 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 a todos e até mais tchau, tchau